Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac. Alimentos completos para cães e gatos. CE Informa. A Companhia Estadual de Energia Elétrica Informa. Neste domingo, 1º de março, haverá desligamento da energia das 8 horas da manhã até as 10 horas da manhã, nas seguintes localidades. Barão do Triunfo, área urbana e rural. Barra do Ribeiro, área rural. Mariana Pimentel, área rural. Sentinela do Sul, área rural e urbana. Sertão Santana, área rural e urbana. O motivo é uma atualização de equipamentos da subestação Vasconcelos para maior confiabilidade do sistema de distribuição de energia. Com isso, poderão ser atingidas áreas próximas a esses locais. A atenção! Os serviços somente serão realizados em condições climáticas adequadas ao serviço. Como medida de segurança, caso esse serviço seja concluído antes do tempo previsto, recomendamos que se considere energizada toda a sua instalação durante o horário programado. No município de Itapes, não haverá desligamento de energia, conforme o comunicado da CE. Legenda Adriana Zanotto